Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Ela é pequenininha, Flo-Flo. Pequenininha, Flo-Flo. Passa a Flo-Flo. Tá, tá passando a Flo-Flo, abre. Puxa, tem que puxar. Aí. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas de jogueira? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Você é do maternal? Não. Não. É. Você sabe o que é. A própria biruta. A própria biruta? Sim. É? A própria biruta? E o papai? E o papai? Viruta, papai. Biruta bem. Não biruta, não. Deixa eu fechar para você aqui. Mirtilho, mirtilho. Toma, papai. Obrigado. Agora é Flo-Flo. Ela tá comendo para ela ficar forte, gente. Porque se ela não comer, ela vai ficar dodói. Aí ela tá comendo frutinha, né, Flo-Flo? Tá gostoso? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Acordou? Acordou? Shhh. Acorda, mamãe. Acorda, mamãe. Shhh. Acorda? Não. Acorda, mamãe. Acorda? Ai, o papai acordou. Mamãe, amor. Você ficou feliz. É? Fá, Flor. Achou, José? Você achou? Quem é o José? É o irmão? Irmão é o irmão. Não, não. O tia Rodolfo falou que vai trazer amanhã a fantasia. Vai. Amanhã. Vai, amanhã. Vai, meu papai. Ixi, vai trazer amanhã. Não precisa chorar. Não precisa chorar, Tota. Ai, meu Deus. Ela é pequenininha. Vai, ele vai trazer. Ele vai trazer. A Maria... E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Mas a fantasia ficou grande. E segue a gente para mais vídeos. Tá bom, então desculpa. A Maria é muito grande. E aí vai ter que arrumar a fantasia agora. A Flo-Flo é grande ou é pequenininha? Pequenininha. A Flo-Flo é pequenininha? A Flo é... Não é troça. Não é troça não, amor. Olha, olha, Maria é um macaco. Olha, Maria é um macaco. Tem outra aqui embaixo. Você viu, Mar? Olha lá. E aí, pessoal? Vocês estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Vamos fazer um seco. Olha o macaco. E segue a gente para mais vídeos. Que a gente continue assistindo. Isso, isso, isso. Vamos gastar energia, né? Ficar rodando em ciclo. E como é que você fez esse dodô? Na festa. Na festa? Sim. Uai, o que você fez? No... Olha lá. No vidro. No vidro? Vamos bater na casa. Uma coisinha, pequenininha. Olha o avião. Canta, amor. Vamos sentir banho. Vamos sentir o arroz. Mãe... Mãe... Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Bateu o pé? Pode. Pode, pode. Todo vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.